Tua Palavra, Senhor No Espírito Santo, templo sou Em Tua presença, Senhor Prostrado me encontro, meu Rei Portanto, meu Deus, o que eu darei? Olha, Paisinho, tudo que sou Tudo que tenho é Teu Espírito Santo, meu Consolador Tua Graça me basta, Senhor Olha, Paisinho, tudo que sou Tudo que tenho é Teu Tudo eu deixei no altar de Deus Tua Palavra, Senhor É Luz para o meu coração É Lampada para os meus pés Do Espírito Santo, templo sou Em Tua presença, Senhor Prostrado me encontro, meu Rei Portanto, meu Deus, o que eu darei? Olha, Paisinho, tudo que sou Tudo que tenho é Teu Espírito Santo, meu Consolador Tua Graça me basta, Senhor Tua Graça me basta, Senhor Olha, Paisinho, tudo que sou Tudo que tenho é Teu Tudo eu deixei no altar de Deus Olha, Paisinho, tudo que sou Olha, Paisinho, tudo que sou Tudo que tenho é Teu Espírito Santo, meu Consolador Tua Graça me basta, Senhor Olha, Paisinho, tudo que sou Tudo que tenho é Teu Tudo eu deixei no altar de Deus